Olhando Pro No dia de sol que brilho Vendo você chegar Me vejo perdido na minha razão Nessa confusão de ideias Vejo a sereia que a manja mandou pra mim Que a manja mandou pra mim Que de um sutil olhar Consegue me enfeitiçar Começa o encanto A folga é impossível Mas o que se há de fazer Eu apenas mergulho e brinco Com você Com você Com você Com você Como pode um olhar Mexer desse jeito comigo Nunca iria imaginar Que essa lenda um dia viesse pegar Me levar em transe E me fazer delirar Começa o encanto A folga é impossível Mas o que se há de fazer Eu apenas mergulho e brinco Com você Com você Com você Com você Nesse mar da inspiração Rainha do mar te criou Junto a magia E a divina sedução Que me encoraja Que me encoraja a viver Me encoraja a sonhar Que segundo o delírio Vejo a sereia que a manja mandou pra mim Que a manja mandou pra mim Começa o encanto Começa o encanto A folga é impossível Mas o que se há de fazer Eu apenas mergulho e brinco Com você Com você Com você Com você Só com você Com você Com você Com você E é com você Com você Com você Com você Com você Com você Tchau.